E aí seus capopeiros, tudo bom? Aqui é a Rain e hoje eu vou contar por que eu cortei o meu cabelo. Quer ver mais conteúdos meus? Falar diretamente comigo e ainda me ajudar? Entre no meu perfil da Mino, link na descrição. Sim, pra quem não tá sabendo, eu cortei o meu cabelo e como eu recebo muitos comentários, principalmente nos covers, falando do meu cabelo, eu decidi fazer um vídeo especial pra esse momento que eu tô passando. No meu Instagram eu perguntei se vocês tinham alguma dúvida sobre o meu cabelo e eu selecionei algumas perguntas pra eu responder. Então vamos! Muitas pessoas perguntaram como que o meu cabelo cresceu tanto e por quanto tempo eu deixei ele crescer. Só que, na verdade, eu sempre tive o cabelo muito grande, então pra mim foi sempre muito normal ter esse tamanho de cabelo. Desde quando eu era pequena eu tinha um cabelo muito grande, então foi sempre muito comum eu gastar muito tempo cuidando do meu cabelo. Mas normalmente, até então, eu cortava meu cabelo de dois em dois anos, mas eu cortava muito, eu cortava mais ou menos uns oito dedos. E de seis em seis meses eu cortava um, dois dedos, eu já cheguei a cortar meio dedo pra deixar ele crescer. Só que ele nunca tinha ficado tão grande igual ele tava nos últimos dias. Isso aconteceu porque em 2017 era pra eu ter cortado bastante o meu cabelo. Só que era a minha formatura da escola e eu não queria cortar. Eu acabei deixando ele ficar em um nível catastrófico de grande. A próxima pergunta é da PK Min e ela perguntou se, na minha opinião, se eu acho que combina mais comigo o cabelo curto ou o cabelo longo. Como eu falei, eu sempre tive o cabelo comprido, então eu realmente não sei como que é o meu rosto com o cabelo curto, a não ser ontem, que foi quando eu cortei. E sim, eu já cortei o cabelo, eu tô deixando ele bem aqui pra trás pra vocês não verem até então, porque no final do vídeo eu vou mostrar como que eu cortei e tudo que aconteceu. E finalmente chegamos na questão do porquê eu cortei meu cabelo. Na verdade tem três pontos principais do porquê e eu vou explicar cada um. O primeiro é uma questão, entre aspas, de saúde. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca comeu muito bem, salada, fruta, esse tipo de coisa. Minha alimentação deixa muito, muito a desejar. E eu senti uma época do ano, quando minha rotina tava muito puxada, que eu tava ficando muito cansada e eu percebi que o meu cabelo, pelo tamanho dele, demandava muita coisa do meu corpo. Pra ele continuar crescendo e pra ele continuar sendo o que ele era. Então eu percebi que se eu cortasse o meu cabelo, talvez eu começasse a me sentir melhor. Que talvez os nutrientes que estavam indo pro meu cabelo fossem pra outras partes do meu corpo e me fizessem realmente me sentir mais disposta pra fazer as coisas. Esse foi um dos motivos principais. A outra questão é meio que hormonal. Eu acabei descobrindo que eu tenho menos hormônios do que era pra eu ter, por isso que eu sou muito magra e de certa forma fraca. E bem, antigamente eu tinha uma coisa chamada ovário policístico e por causa disso eu comecei a tomar anticoncepcional, que é o remédio pra curar isso. E era um remédio muito forte. E teve uma época que eu troquei de médica e ela pediu pra eu ir pro anticoncepcional mais fraco. Só que ela não sabia que eu tinha essa deficiência hormonal. E por causa disso meu cabelo começou a cair muito, as minhas unhas quebravam muito, muito mesmo. Eu não conseguia ter unha grande igual eu sempre tive, todas quebravam. Eu começava a machucar muito fácil, eu ficava dolorida muito fácil. Então, era justamente porque eu tava com menos hormônio, eu já tenho pouco, eu fiquei com menos ainda. E aí, nessa época meu cabelo caiu muito, 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 muito. Isso me deixou muito triste no cover de Wassa, dá pra ver que eu tô com, não é um buraco, mas uma fenda assim, nessa parte aqui do cabelo. Ele caiu bastante, isso me deixou muito chateada. E pra mim não fazia sentido eu continuar com o cabelo muito longo e ralo, e pouco na raiz. Não tinha sentido pra mim. Então isso acabou também me incentivando a cortar o meu cabelo. Mas agora tudo bem, eu já voltei pra gente concepcional antigo. E graças a Deus, tô sentindo bem mais forte minhas unhas, quase não quebram. E eu tô sentindo que meu cabelo está crescendo de novo, graças a Deus. A outra questão é por causa das minhas pontas. Eu descolorei elas no final de 2017, então elas estavam bem desgastadas, elas estavam com muita ponta dupla. E isso já tava me incomodando há muito tempo. E acabou que isso virou um ponto a mais pra eu cortar de verdade o meu cabelo. Por fim, a última pergunta, que é da Pekamin também. Ela perguntou qual foi a minha reação quando eu vi o resultado do meu cabelo cortado. Então, não foi nada escondido de tipo, vou virar de costa, você corta o meu cabelo e depois eu vejo. Na verdade eu vi, inclusive eu tenho um vídeo do exato momento que a gente cortou o meu cabelo. Então, bora assistir. Tchau, 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 tchau. Então, foi esse o resultado. Sim, eu cortei. Eu não sei se vocês vão considerar isso curto, porque eu tô considerando muito curto. Porque, igual eu falei, eu sempre tive cabelo muito grande e eu espero realmente que vocês tenham gostado do meu cabelo. Mesmo ele não estando mais tão colorido igual antes. Porque eu realmente considerava aquele cabelo uma marca da rainha. Eu acho que muitos aqui do canal também. Mas, às vezes, mudanças são necessárias. E essa mudança foi pra um bem maior. E é isso. Vamos ver esse cabelo. Ele tá bem curto, eu acho, pelo menos. Eu não sei o que vocês vão achar, se ele tá curto, se ele não tá. Pra mim, ele tá muito curto. Mas, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem também quantos dedos vocês acham que eu cortei do meu cabelo. Inclusive, eu tenho ele aqui. Talvez isso seja loucura. Talvez, mas é difícil de só pegar assim, tá? Tá aqui o meu cabelo. Eu não consegui jogar fora. E eu não sei se eles aceitam pra doação. Porque ele tá bem acabadinho. E ele tem química. Porque eu descolori, né? Enfim. Comentem aqui quantos dedos vocês acham que eu cortei desse cabelo. Eu posso dar uma dica. Isso aqui equivale a 2 anos e 4 meses de crescimento. Pelo que minha cabeleireira falou. Então, vamos ver quem acerta. Quantos dedos tem aqui? Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado também do meu novo visual. Hora de adaptar. Não sei dançar com esse tamanho de cabelo. Muito difícil controlar. Eu tenho que aprender ainda. Mas, próximo cover, eu já vou estar com esse cabelo. Espero muito que vocês gostem do movimento que ele vai dar nos vídeos. E é isso. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Deixe seu comentário aqui chutando quantos dedos você acha que eu cortei. E é isso. Me siga no Instagram também pra ficar mais ligado no Instagram. As pessoas já tinham chutado há muito tempo o tanto que eu ia cortar. Já sabiam disso há muito tempo. Então, bora lá. Me segue lá. Compartilha esse vídeo também com seus amigos que conhecem a rainha e não sabem que ela está mudada. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.